Eu vou fazer assim, só pra ver a barriguinha dele, ó. Ó, ó. Gargalhando, ó. Ó. Quando eu falo que ele ri de barriga, ninguém entende, porque ele tá gargalhando com a barriga. Ó, ó. Viu? A B, tá muito feliz, mãe. Isso, é um menino muito feliz. Que eu vou pôr minha super capa hoje. Ó, ó. Olha ele gargalhando, gente. Ó, ó. Olha, ele tá funcionando assim, ó. Eu tô alongando os braços, mãe. Olha lá. Imagina se tivesse saindo som. Eu não ia tá aguentando de tanto que eu ia ri. Ai. Ó. Eu já sei onde eu vou usar a válvula de fala, é durante a físio. Eu não sei se ele tá indo de desconforto, mas eu tenho... Nossa, ele ia tá fazendo carinho de dor. Ele tá chorando de rir. Literalmente. Tá muito feliz, mãe. Ih, tá saindo cá no meu buraco, eu acho. Deve tá. Aqui embaixo? É, não sei. Às vezes sai. Uhum. Essa aí não foi na campurita, assim. E aí, eu vou usar a válvula. Obrigado.